3, 2, 1 e... Uou, mano, olha que da hora o Gamabunta e a Kurama, mano, que dica esses dois, mano. E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui. E hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de mostrando mod, mano, sim, mostrando mods que vocês gostam muito. Então se você gosta de mostrar mod aqui no canal, deixa muito like, comenta aí embaixo que eu vou ficar super feliz, beleza? Hoje, meus queridos, a gente vai mostrar o novo mod do Naruto que eu tô trazendo lá na série de Naruto História, mano. Então, se você não tá vendo essa série de Naruto História, vai lá e assiste porque a gente tá mostrando a história do Naruto toda, mano. Sim, a história todinha do Naruto, mano. Hoje eu tô aqui sozinho porque eu vou mostrar o mod que a gente utiliza na série, mano. Sério, vai ser muito da hora. Então eu já vou pedindo o like e o comentário embaixo o que você tá achando desse mod, porque é a primeira atualização dele. E eu já vou avisando aqui que infelizmente, cara, eu não vou poder deixar o mod na edição do vídeo. Mas eu vou poder mostrá-lo pra vocês, entendeu? Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês. E, mano, se vocês querem atualizações, deixa o like, compartilha o vídeo que eu trago atualizações, beleza? Enfim, mano, não vai ter tantos jutos e tantas coisas porque eu tô na fase dos abus ainda, entendeu? Então vai ter poucos jutos, poucos personagens, mas depois, mano, vai atualizando. Vai começando a adicionar muito, muito, muito personagem, beleza? Enfim, gente, já vou começando aqui comigo, né, que eu já tô aqui com o personagenzinho do Pedro Uzumaki com a bandana. Não é bandana não, com óculos, né, antes dele ganhar a bandana, que é com o mercinho, mano. Olha que da hora esse óculos. Ficou muito bonito, cara, ficou muito, muito bonito. Mas vamos pular aqui já para o time 7. O time 7 aqui, né, na verdade são os três integrantes do time 7, né, os três alunos do Kakashi. Que, mano, olha que da hora o time 7, mano, muito, muito, muito legal mesmo, tá ligado? A gente tem aqui o Pedro Uzumaki, né, que é o personagem principal, né, que sou eu que faço, né? Pedro Uzumaki, mano, muito, muito legal. Ele tá com a bandaninha muito bonitinha ali, a da Vila da Folha. Olha que zica essa bandana, mano, muito bem redondinha, muito bem feita, mano. Ficou aqui muito legal. A gente tem aqui o Alex Ryuga, né, que ele também tá com a bandana, mano, a skinzinha dele aqui do Alex Ryuga. Olha que da hora. A gente também tem aqui o Gui Uchiha, mano, né, que ele faz o Sasuke Uchiha, mano. A bandana dele também, muito da hora. Mano, vocês me perguntaram muito cadê a Sakura, né, já que a Sakura é uma personagem do desenho. Mano, a Sakura, ela foi substituída pelo Alex, beleza? Porque eu não tinha menina pra fazer a voz da Sakura na época. Então, é, eu não consegui, não ia conseguir postar a série. Então, eu fiz uma modificação, vai ter uma modificação na história por causa disso, entendeu? Por causa que não tem a Sakura, não vai ter o quê? O Sasuke e a Sakura juntos, né? Mas a gente vai ver o que a gente faz depois, beleza? Enfim, mano, ficou muito da hora o time sétimo. A gente tem outros personagens que eu vou querer mostrar aqui pra vocês agora. Que são esses personagens aqui, mano. Olha que da hora os Jonins que a gente teve ainda na série, né? Que na verdade é o Jonin não, né? Porque teve o Shunin também. Mano, que da hora. A gente tem aqui o Iruka Sensei, mano. Olha da hora o Iruka Sensei aqui, mano. Muito zika, né? Que ele foi o meu mentor no comecinho da série. Mano, olha que da hora a skinzinha dele, a bandaninhazinha dele. Mano, muito louco o Iruka. Muito louco, né, o Iruka. A gente também tem aqui o Mizuki, né? Que foi o primeiro vilão do todo o anime Naruto, né? Foi o primeiro vilão que apanhou pro Narutinho, mano. Olha que da hora a bandaninhazinha dele. E a gente tem aqui as shurikens, os dois shurikens que ele garrega nas costas, né? Pra atacar no Iruka. Mano, olha que zika. Olha que zika essa shurikens. E a gente tem aqui, nada mais, nada menos que Kakashi Hataki, mano. Olha que da hora o Kakashizinho, né? Vocês me pediram pra colocar skin HD, Mas, gente, eu coloquei só skin normal, porque fica mais Minecraft, né? Fica parecendo o Minecraft, eu acho mais bonito, entendeu? E, mano, olha que legal. Antes que vocês comentem, entendeu? Esse mod está sendo feito por mim, beleza? Então, se você for comentar que esse mod é de tal, ganho, não é, gente. É um mod que a gente modifica um monte de coisa. A gente pode criar um mod nosso dentro dele, entendeu? Então, esse mod está sendo feito por mim. E espero que vocês gostem. Mas vamos aqui mais para três personagens. Bora lá! E a gente tem aqui, mano, nada mais, nada menos que alguns Hokages, né? Dois Hokages. E a gente tem o Kakashi com o Sharingan, mano. Ó, a gente tem aqui com o primeiro o Sarutobi, mano. O terceiro Hokage. Olha que zika, né? Se eu não me engano é Hiruzenha Sarutobi o nome dele. Eu não lembro direito, gente. Me desculpa, porque faz muito tempo que eu assisto Naruto, entendeu? Eu só assisto agora nos episódios para fazer a série que eu estou fazendo aí. Se você não acompanha a série, vai lá e assiste que está muito legal, cara. Você está perdendo muita coisa. Mano, a gente tem aqui o Hiruzenha. Olha o chapéu dele de Hokage, mano. Nossa senhora, vai descer. Sério, ficou muito legal, mano. A gente também tem aqui o Minato. Olha o Minato, mano. Que é um dos personagens favoritos aí da galera, né? Que eu estou ligado. Que é o pai do Naruto, mano. Que ele usa bandana ali, mano. Que da hora. Olha o casaco, não. Olha o casaco dele, gente. Com foguinho ali no... Nossa, muito bonito. Muito bonito mesmo. A gente também tem aqui o Kakashi Hataki com o Sharingan, mano. Olha o Sharingan. Não, olha esse Sharingan bonitinho. HDzinho, mano. Muito da hora. De resto, é ele normal, né? Só ele abaixou essa parte aqui. E agora ele está com um corte no olho aqui. E o olhinho de Sharingan. Para quem não sabe por que ele tem esse Sharingan aqui, vai ser explicado na série mais para frente. Então assiste Naruto História. Aqui está muito da hora. Vai ser um Naruto. Para quem não gosta desse estudo de Naruto em preguiça, eu vou resumir muito o Naruto História, beleza? Não se preocupe. Então, tipo assim, a gente vai tirar os filhos, vai tirar muita parte que é enrolação. Então, se você quer assistir Naruto de novo, assiste a nossa série que também está muito da hora, entendeu? Se você não tem Netflix, um monte de coisa para assistir. Então, mano, vamos aqui para mais três personagens. Enfim, mano, mais três personagens. Olha que louco. A gente tem aqui o nada mais, nada menos que os abos, a Momote. Mano, olha que da hora, né, mano? Aqui é os abos, o ninja oculto da névoa, mano. Cara, ficou muito da hora. Para quem não sabe, a gente está na saga dele agora. Então vai lá, assiste. Está muito, muito da hora, cara. Não perca. Está incrível, beleza? A gente tem aqui os abos, né? Com a espada aqui, se chama Kibi, Koshubo, acho que assim, não sei lá. É muito, vamos chamar de Racho, Racho, Racho. O nome da espada aí, que é muito complicado. Mano, a Bandana ali, a Vila da Neva, muito zica mesmo. A gente também tem aqui o Tazuna, né? Que é o cara que a gente leva para a Vila da Neva, mano. Olha que da hora, muito zica mesmo. Mano, curti demais, mano. O chapéuzinho dele ali, de viajante, muito louco. A gente também tem aqui o ninja, um chunin, se não me engano, da Aldeia da Neva. Que ele usa esses dois braços mecânicos aqui. Que no anime solta corrente, mas aqui na série a gente não conseguiu colocar para soltar corrente. Então, deixou assim o braço mais bonitinho mesmo. Mas, mano, ficou muito da hora. Dá um destaque de cara poderoso nele, né? Com aquelas garras afiadas ali, parecendo tipo um Pantera Negra, mano. Mano, muito, muito da hora. Ah, e eu quero perguntando para vocês, vocês gostariam que eu fizesse um mod de heróis aqui nesse mod? Vocês gostariam? Mano, comenta aí embaixo o que a gente pode fazer. É sério, sério mesmo. Enfim, mano, vamos aqui para os últimos personagens. Bora lá. E, mano, os dois últimos personagens são esse daqui, né? Que a gente tem até hoje no mod, que é o Haku, né? Que é o Haku, beleza, gente? Para quem não sabe, é o Haku. Haku, mano, que é ajudante do Zabuzola, que ele ajuda ele, né? Mano, ele é muito poderoso, que ele tem a técnica dos espelhos lá, que quase mata o Sasuke e o Naruto. Então, mano, é muito poderoso ele. Ele é um ninja da névoa também, só que ele usa essa máscara, que é como se ele fosse um ambu, tá ligado? De lá. Mano, ele se chama de ninja rastreador, essas máscara, não me engano. Olha que zica essa. Mano, ficou muito legal. Ficou muito da hora essa máscara. E essa skin também ficou muito bacana também. A gente tem aqui a Hinata, né? Que ela usa o... Tipo, a bandana no pescoço, né, mano? Que é muito estilosa ela, né? Fica com a bandaninha no pescoço, não fica na cabeça igual todo mundo, né? Foi diferente, foi ser diferente, ficou legal. Mano, olha que da hora essa skin da Hinata também, mano. Ela não tem os olhos, né? Porque ela é do clã Ryuga. O Alex, ele tem olho, beleza? Para ser diferenciadinho. Mas ele também é do clã Ryuga, beleza, gente? Mano, esses aqui foram os personagens que a gente tem aqui no mod, beleza? Enfim, gente, depois de ter mostrado todos esses personagens, agora a gente tem que ir para os itens, né, novos que a gente tem aqui, que são vários, mano. A gente tem Shuriken, Kunai, um monte, um monte, muita coisa mesmo, tá ligado? Tem até um júteo aqui que, mano, sério, o mod está em desenvolvimento, você tem que levar isso em consideração, beleza? Então, mano, vai ser muito louco quando a gente estiver completinho com todos os bijus, tudo mais. A Katsuki, que depois vai entrar também, então, mano, não perca nenhum episódio da nossa série de Naruto, beleza? Mano, a gente tem aqui a Shuriken, mano, que olha que da hora a Shuriken. Mano, a gente pode tacar essas Shurikens quantas vezes a gente quiser, mano. Olha que da hora. A gente também tem aqui a Shuriken gigante, né, que ela é maior do que a Shuriken normal, só que ela é a mesma coisa, né? E ela dá mais dano, né? A Shuriken normal dá 10 de dano, esse aqui dá 50 de dano, mano. Esse aqui dá 50 de dano. A Kunai, que é meio que uma faca lá do Naruto, mano. Olha que da hora a Kunai na minha mão, né? A Shuriken também. Mano, a Kunai, ela dá 10 de dano também, beleza? Em mão e em jogar, tá ligado? A gente pode bater na mão assim, ó, ou batendo jogando, né? Tipo, mano, muito da hora mesmo. Esse aqui dá 10 de dano, muito legal. Agora a gente tem aqui a Shuriken de vento demoníaco, mano. Olha que da hora que é a Shuriken que o Sasuke usa contra o Zabuza, mano. Olha que da hora, mano. A gente pode tacar e ela roda. Isso aqui roda, mano. Olha que bonita ela rodando, cara. Olha isso, olha ela rodando. Boom, mano. Mano, muito, muito louco mesmo. Deixa eu ver se eu consigo tacar. Olha, ela rodando, viu? Mano, muito zika mesmo, cara. Essa Shuriken aqui, ela dá 50 de dano. Não, ela dá 70 de dano, se eu não me engano. Ela dá 70 de dano. Essa aqui dá 50, mano. Olha que da hora. A gente tem aqui a bandanazinha, né? Só que é um item pra gente colocar na cabeça que é muito louco mesmo, mano. Mano, muito zika. A gente também tem aqui os guizos, né? Do Kakashi, da prova lá de sobrevivência, né? Que o Kakashi faz com o time 7, mano. Que é muito da hora os guizos aqui, meu irmão. Olha os guizoszinhos, mano. Olha os guizos que são muito legais. Sério mesmo. E a gente também tem aqui o pergaminho sagrado, onde contém os segredos da Vila da Folha, né? Que é os jutsus proibidos. Onde o Naruto, ele aprende o jutsu de multiclone das sombras, né? A gente também tem aqui, ó. A Kibikoshu. Eu acho que é Kibikiboshu. Kibikiriboshu. Eu acho que é assim o nome da espada do Zabuza, né? Que o Zabuza usa essa espada gigantesca. Que é uma espada que o pessoal gosta aí, né? De usar, né? Que Kibikuruboro. Não sei o nome dela, não, gente. É muito difícil de falar. A gente também tem aqui o Sembon, que é a agulha, né? Que o Haku usa, tá ligado? No anime, mano. Mano, muito, muito zika mesmo. A gente também tem aqui o Senzo. Cadê? Sembon. Triplo, né? Que são três Sembon. Olha que da hora, mano. Que fica na nossa mão. Olha que zika. Fica muito legal na nossa mão. E, mano, a gente joga três de uma vez. Isso aqui dá dez de dano também igual a Kunai, né? A gente também tem aqui o Jutsu de Vórtex gigante, né? Que a gente pode deixar na mão. Olha o Jutsu de Vórtex, mano. Olha que da hora. Eu coloquei na mão pra vocês verem como que fica na mão. E a gente pode tacar, mano. Olha isso. Ele vai crescendo. Ele cresce, ó. Mano, muito zika o Jutsu de Vórtex gigante de água, né? É o estilo água, né? O Jutsu Vórtex gigante, mano. É muito zika. Se você quiser lá ver o Kakashi usando esse Jutsu, vai lá no episódio que você vai ver muito mais bonitinho, Beleza? A gente também tem aqui o Rasengan. Só que o Rasengan tá na primeira fase de desenvolvimento. Mano, olha que da hora o Rasengan, mano. Muito, muito zika. Eu curti demais o Rasengan. Sério mesmo. A gente pode bater com ele, ó. Rasengan, Rasengan. Mano, muito louco mesmo. Mas agora vamos pra parte do vídeo que vocês estavam mais empolgados, que é ver a Kurama e o Gamabunta, né? Que já apareceram no anime. Então, mano, o Gamabunta e a Kurama vão aparecer em três, dois, um... E... Uou! Mano, olha que da hora o Gamabunta e a Kurama. Mano, que zika esses dois, mano. Olha isso. Sapão Messi, né? Que é o Jutsu Invocação do Naruto, do... Quarto Hokage e do Jiraiya, mano. Olha que da hora que ficou o Gamabunta, mano. Ele tá muito grandão, velho. Sério. Ele tá muito zika. Olha a roupinha dele, como tá bem feita, mano. Olha isso. Muito, muito louco mesmo. Ele tem o rabinho dele aqui, ó. Um rabinhozinho pequenino que ele tem aqui. Mano, muito da hora. A perna dele, olha a perna dele. As mãos, mano. Cara, é super bem feita. E tem até os detalhes do sapo aqui no braço, mano. A gente pode entrar aqui dentro. Olha que da hora, mano. Ele tá tudo modeladinho, bonitinho. Muito bem feito mesmo. A gente pode estar dentro do corpo dele também. Mano, olha que louco o sapo Gamabunta. A gente pode ficar no cachimbo dele aqui, ó. A gente pode ficar no cachimbo dele aqui, ó. A gente pode ficar no cachimbo dele aqui, ó. Ih, gente. Tão dentro do cachimbo do Gamabunta aqui, hein. Vocês acharam que eu ia ficar dentro do cachimbo dele? Não acharam. Só aqui que você vê isso, tá ligado? E, mano, a gente tem aqui a Kurama, a Biju de Nove Caldas, a Raposa de Nove Caldas. Como você preferir chamar, mano. Olha o olhar dela. Olha o olhar dela de Raposa de Nove Caldas, mano. Cara, olha esses olhos, cara. Que bonito esses olhos. A gente tem esses dentes muito, muito zica mesmo. Olha isso, mano. A Raposa, ela ficou muito bem feita. Sério. Eles e esses dois apareceram no primeiro episódio, né. Que mostra lá quando a Kurama tá tentando invadir a Vila da Folha, mano. O tamanho das caudas dela. Olha isso, mano. Olha o tamanho disso. Mano, isso. Eu falei igual o Mineiro. Mano, vamos ver se tem nove mesmo. Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove aqui embaixo escondidinha, mano. Olha, mano. Ficou muito bem feito. Sério. A Raposa, ela é maior do que isso ainda, sabe? Ela é maior que o sapo. Só que aqui eu esqueci de mudar o tamanho e o sapo ficou maior do que ela, né. Mas ela é pra ser maior, né. Ela é pra ser desse tamanho assim, grandona mesmo, tá ligado? Mas, mano, muito zica mesmo. O que vocês acharam? Mano, olha o meu tamanho pra eles. Olha o meu tamanho pra Raposa. Ah, acho que a Raposa tá bem... Não, acho que a Raposa tá no tamanho certo, sim. É o que não dá, nem parece muito maior, né. Tipo, divisão. Mas eu acho que ela é do meu... É assim mesmo, né. Eu acho que ela é assim mesmo, desse tamanho. E o Gamma Bunta é menor. Isso aí eu tenho... Não, é desse tamanho também. Não sei, gente. Ó, comenta aí se tá no tamanho certo. Porque, mano, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse mod e quer atualizações dele depois, comenta aí embaixo que depois vai ter o Zaro, ó. Depois vai ter o Zaro do Dragon Ball. Vai ter Susano. Vai ter as outras Biju. Vai ter Shidori. Vai ter... Mano, vai ter muita coisa. Então não peca. Vai ter o modo Kurama 4 Caldas, cara. Você quer perder isso? Não quer, entendeu? Então vai e se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Mano, eu duvido você mandar esse vídeo pra um amigo seu. Duvido você mandar um vídeo pro seu amigo seu. Então vai lá e manda agora no WhatsApp. Beleza? Mano, tô contando com a ajuda de vocês. Até amanhã as duas. Se inscreve na tarde que eu faço dois vídeos por dia. Pra quem não sabe, se inscreve no canal. E ativa o sininho que eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Até amanhã as duas. Se inscreve no canal. Fui. Fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho